Economizando no mercado, você tá ligado? Eu sou o Victor, eu sou o Augusto, eu sou o Gustavo Pires e eu sou o Gustavo Simão. Aqui nós estamos na cidade do Hermo, cidade mais grande de Santa Catarina. Nossa escola é a Pedro Simão e a gente estava aqui, agora eu tinha 19 anos. Ah tá, dia de 19 anos. Mas o que? Oi, tudo bom? Eu sou a Maria Luísa e eu sou a Ana Paula. Você é uma daquelas pessoas que amam no supermercado? Aquelas que ficam horas olhando os produtos na partilheira? Como se fosse uma vitrine. Pois olha só, hoje nós vamos te ensinar a não perder tempo nas compras. O melhor estudo é economizar. Primeira dica, nunca vão ao mercado com fome. Com fome? Quando a gente vai... Como é que é mesmo? Olha pra câmera. O editor tem que ser bom aí. Quando a gente vai no supermercado com fome, a gente acaba gastando muito mais. São as tentações. A próxima dica é polêmica. Tente não levar as crianças. Dica número 3. Faça uma lista do que você precisa comprar. Assim você fica focado. E não compra coisas a mais, né? Evite o desperdício de ficar o tempo todo dando volta no mercado. Dica número 4. Defina um limite de quanto você pode gastar. Aproveita pra mostrar, gente. Você pode pesquisar. Nos folhetos. Na internet. No Facebook. Nunca se esqueça de conferir as validades dos produtos. Produtos que vai no lixo. É dinheiro que vai na escola. Então, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Ativa o sininho. Inscreve aqui no canal. Tchau. Beijo. Tchau. Você gostou do vídeo? Se inscreva no canal. Ative as notificações. E deixa o like. Comenta e compartilha. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho